Hoje o Pet Insight veio te dar uma dica diferente, mas é uma dica que pode te dar outras tantas dicas de relacionamento com o seu cão. É sobre o livro que eu acabei de escrever, fresquinho, 10 passos para transformar você e seu cão. Esse livro eu me dediquei de coração, foram meses mergulhadas para escrever o melhor possível, de uma forma didática, clara e cheia de cores, bem divertido para que a leitura fosse agradável. Vou confessar para vocês que eu poderia vendê-lo, até surgiu essa ideia, mas eu tenho uma missão de vida, que é ajudar você no relacionamento com o seu cão. Então eu acredito muito que distribuí-lo gratuitamente faz parte de uma das minhas missões. Então eu espero que você aproveite esse presente que eu estou te dando e aplique no dia a dia com o seu cão, combinado? Bom, vai lá nas minhas redes sociais, você que baixar o livro e escreve para mim. Fala o que você achou, pode criticar, deixar sugestões, eu estou aberta para uma conversa sincera, tá bom? Então eu espero que as dicas do livro ajudem no relacionamento com o seu cão e a gente se vê no próximo Pet Insights. Tchau!